Oi, eu sou o Gustavo Cunha, e cara, o que foi o trailer do Batman que o Matt Reeves colocou na roda no domingo? Como é que uma coisa pode ser tão perfeita, velho? Ele fez esse trailer tendo apenas 25% do filme gravado, então imagina que vai ser quando ele tiver 100%. Bom, sem perda de tempo, vamos passar para os detalhes escondidos desse trailer, porque eu sei que é por isso que você clicou nesse vídeo, né, seu gafanhoto sedento de novidades. E já na primeira cena do trailer nós temos o grande vilão dessa nova história do morcego, o Charada, que vai ser interpretado pelo Paul Dano, terminando um serviço ali, né, com a sua primeira vítima dessa ofensiva assassina que ele está construindo contra Gotham City. Essa pessoa aí no chão, caso você não saiba, é o prefeito de Gotham City, cara, o Don Mitchell Jr., que acabou de ser reeleito e muito provavelmente era um político corrupto até pelo que o Charada escreveu, né, ali sobre o rosto dele, que foi todo coberto com fita tape, fita adesiva. Ele escreveu, chega de mentiras. E o Charada também parece ter decidido redecorar o escritório do queridíssimo Don, acrescentando a palavra mentira ali nos vários recortes de jornal que o Don tinha mostrando os momentos da vida política dele, né, como prefeito, com algumas operações da polícia contra a máfia, por exemplo, que provavelmente foram apenas uma armação para enganar a opinião pública. E essas são as mentiras às quais o Charada está se referindo. Como o Coringa uma vez sabiamente disse lá na trilogia dos filmes do Nolan, né, Gotham merece uma classe melhor de criminosos. E o Charada é um dos primeiros dessa nova leva, né. O grande lance é que tudo está tão no início durante essa história do Matt Reeves que o próprio Charada ainda não tem aquele visual clássico, né, que todos nós conhecemos das histórias das histórias dos quadrinhos e dos filmes. Ao invés de um terno bem cortado e cheio de pontos de interrogação, nós temos uma espécie de sobretudo verde que ele está usando junto com uma máscara estranha que eu realmente não consigo identificar e esses óculos bem grossos. Então assim como o Batman está apenas no seu segundo ano de atividades, o Charada também está no início da sua carreira de criminalidade, né, o herói e o vilão estão começando a se conhecer e é por isso que o Charada toma a iniciativa, né, e convida o Batman para brincar de adivinhação. Esse é apenas o início da era dos supercriminosos em Gotham City. Olha que demais, cara. Aliás, isso é tão no começo da relação do Batman com Gotham City que a próxima cena nos mostra toda a desconfiança da polícia da cidade com relação ao morcego. Nós vemos o comissário Gordon caminhando pelos corredores que levam até o escritório do prefeito assassinado e enquanto ele vai passando por um corredor cheio de policiais, nenhum desses policiais parece sequer notar a presença do Jim Gordon, né. Todos os policiais estão olhando diretamente para a pessoa que está caminhando atrás do Gordon, que vem a ser o Batman. O que você precisa ter em mente é que nessa época, durante o segundo ano de atuação na cidade, ninguém sabe exatamente qual é a do Batman, né. Para a grande maioria da população, nesse momento, ele é apenas mais um louco psicótico que atormenta as noites da cidade. Os criminosos têm medo dele, mas as pessoas de bem também têm medo dele. E se você for pensar, cara, isso é muito interessante porque, ao contrário do Superman, que é um símbolo incontestável de esperança, de luz pairando de forma angelical no céu azul imaculado de Metrópolis, o Batman não representa a mesma coisa em Gotham, né. Ele não é um símbolo de esperança. Ele é a certeza da punição. Ele é o medo encarnado. E o medo se espalha como fogo vivo, sem distinção entre pessoas boas e pessoas ruins. E é por isso que todos esses policiais nessa cena estão olhando ali para o Batman com essa cara de medo e desconfiança, porque eles não sabem qual é a dele ainda. Essa desconfiança por parte da polícia em relação ao morcego aparece em algumas outras cenas ainda nesse trailer, como nessa aqui em que ele está no meio de um monte de policiais. E alguém diz alguma coisa que não deveria ter dito, cara, que ele não gosta, pisou ali no calo do Batman. E o Batman só não quebra a cara desse sujeito porque o comissário Gordon está ali para impedir. Aliás, nesse filme, o Gordon ainda não é o comissário de polícia, né. O comissário é esse outro cara aqui, o Jillian Loweb, que foi comissário de polícia nos quadrinhos antes do Jim Gordon assumir. Como seria de se esperar, né. Esse comissário aí de polícia é um falcatrua. Ele está metido até o pescoço com os negócios dos mafiosos de Gotham City. Então, talvez durante esse discurso aí que ele está dando ele já esteja sentindo a sua batata assando. Ah, mas eu me desviei, cara. A gente estava falando da relação do Batman com a polícia de Gotham, né. Além daquela cena com todo mundo encarando ele no corredor em direção ao escritório do prefeito assassinado e dessa confusão que parece ter acontecido na delegacia quando o morcego vai tentar auxiliar os distintos oficiais com as pistas que eles encontraram, nós ainda temos essa outra cena aqui na qual o Batman está fazendo uma saída triunfal enquanto é cravejado de balas por todos os lados pelos policiais que estão aí nas escadas desse prédio. Isso só evidencia como a polícia de Gotham City, assim como o povo de Gotham City, não confia e não sabe o que esperar do Batman ainda. Pra mim, um dos momentos mais engraçados desse trailer é ainda aqui no escritório do prefeito, quando esses peritos forenses estão tirando fotos da escrita com sangue do prefeito, né, que o Charada deixou ali na parede. E quando o flash da câmera dessa moça dispara, nós podemos ver que um dos peritos não tá nem aí pras evidências, cara. Ele tá olhando com os olhos arregalados pra aquela presença que tá ali na frente dele, o medo encarnado, o próprio anjo da vingança, o cavaleiro das trevas. Esse é o efeito que o Batman provoca nas pessoas, cara. Essa imagem aqui é simbólica nesse sentido. E é claro que se você tava prestando atenção nos olhos arregalados e esbugalhados desse pobre cidadão, esse pobre perito forense, você talvez não tenha prestado atenção na manchete do jornal que estava sendo fotografada por essa moça. Essa manchete diz apreensão de drogas de Maroni. Isso é uma referência a um grande vilão do Batman, cara. Salvatore Maroni era um mafioso conhecido de Gotham City que foi preso pelo Batman e, graças aos esforços do galante promotor Harvey Dent, teve que enfrentar um julgamento duríssimo quando ele foi preso. Durante esse julgamento nos quadrinhos, o Maroni jogou ácido no rosto do Harvey, transformando o promotor no vilão. Duas caras. Sendo assim, se nós temos essa manchete falando do Salvatore Maroni, pode ser que ele esteja na prisão nesse exato momento, aguardando o julgamento. E no próximo filme nós tenhamos ele despejando ácido na cara do coitado do Harvey Dent, pra que eu e você possamos ter uma vez mais o Duas Caras dando as caras. É claro que o Batman tá aqui no meio de todos esses policiais na cena do crime, porque o Charada deixou um cartão endereçado a ele. E a primeira coisa interessante a respeito desse cartão é a capa dele, cara. Não apenas porque ela é verde e essa é a cor tradicional do vilão nos quadrinhos, mas porque, se você chegou a perceber, nós temos um esqueleto na capa desse cartão. Exatamente a mesma imagem que nós vemos um pouco mais adiante nos rostos daquela gangue de jovens desvirtuados que vai ter infelicidade de cruzar o caminho do morcego. No momento, todos eles estão usando maquiagens pra deixar os seus rostos parecidos com caveiras. Dessa forma, nós podemos estabelecer que talvez exista uma relação entre o Charada, esse cartão, e os membros daquela gangue. Mas nós vamos falar sobre aquela gangue daqui a pouco, certo? Porque o cartão do Charada ainda tem mais coisas interessantes. Ainda sobre a capa do cartão, assim como o esqueleto, nós temos uma coruja muito fofa, cara, e nós todos sabemos o que as corujas significam nas histórias do Batman, né? E isso poderia ser uma referência à Corte das Corujas, uma organização que existe há gerações em Gotham e controla secretamente os rumos da cidade com mão de ferro. O Matt Reeves deixou claro que esse filme vai tratar do caráter mais profundo da criminalidade e da corrupção em Gotham City. E o mais profundo que se pode ir nesse caso não são as famílias de mafiosos como os Falcone, sim, uma coisa muito mais antiga, velho. A Corte das Corujas. A parte de dentro do cartão está parcialmente obscurecida, mas a gente pode determinar com um certo grau de certeza que aquela frase ali à esquerda, que é uma charada escrita, poderia ser o que um mentiroso faz quando está morto. A resposta em português, pelo que dá para identificar daquele código, logo ali abaixo, seria alguma coisa como ele permanece deitado, ou no inglês, he lies still. Isso seria um jogo de palavras que só funciona no inglês por causa da palavra lie. A palavra lie pode significar tanto mentira quanto deitar, no caso de lie down. Nesse caso, o que o charada estaria querendo dizer na resposta dele é que ele segue mentindo. E como é que a gente sabe que é isso que está escrito naquele código estranho? Porque caríssimo gafanhoto, apesar de parecer uma coisa muito complexa, esse código aí embaixo é uma cifra de substituição alfabética básica. Dessa forma, se você olhar para o número de símbolos e os símbolos que se repetem, eles se encaixam como a resposta a esse enigma específico em inglês, obviamente. Nós temos então as letras E, L, I e S se repetindo e ficamos com as letras H e T isoladas. O mais legal de tudo isso é que nós agora temos a chave para decifrar outros enigmas que podem aparecer nos próximos trailers. Não que eu ache que os caras vão colocar mais enigmas assim, tanto nos trailers quanto no próprio filme, né? Cara, essa foi a primeira charada. Então, esse deve ser um código mais básico só para começar a brincadeira, para chamar a atenção do Batman. Muito provavelmente, os enigmas que vierem depois desse vão ser bem mais elaborados. Ainda sobre essa cena, no escritório do prefeito, nós temos um outro mistério que pode passar despercebido num primeiro momento. Se você der uma olhada nessa imagem um pouco mais aberta, você vai perceber que o cadáver do prefeito está com uma das mãos dentro de um daqueles sacos de papel pardos, características lá das lojinhas de conveniência americanas. Lembra que nos filmes, sempre que um personagem compra uma bebida alcoólica para beber na rua, ele bebe com a garrafa sempre dentro desse tipo de saco de papel pardo? Pois é, tá aí uma referência e infelizmente a gente não tem como dizer o que isso poderia significar. Seguindo, nós temos essa cena em que o Bruce Wayne observa a movimentação em frente a um prédio, que pode ser o prédio onde o prefeito morava ou a própria prefeitura de Gotham City. É aqui que o atual comissário de polícia, o comissário Loeb, está dando a sua declaração. Uma curiosidade bacana é que as cidades que foram usadas como base para as filmagens de Gotham City nesse filme foram Liverpool, na Inglaterra, e Glasgow, na Escócia, para dar um ar mais gótico para Gotham City. Olha que demais, isso também deixa ela bem diferente da última versão de Gotham City que a gente teve no cinema, com os filmes lá do Christopher Nolan, que traziam uma Gotham City muito baseada na cidade de Chicago. O Matt Reeves disse que eles vão colocar alguns elementos mais modernos em CGI no cenário para deixar a cidade ainda mais gótica, ao mesmo tempo que ela é moderna e diferente de tudo que a gente já viu na telona. E nós temos diversas autoridades reunidas aqui junto com o comissário Loeb em frente a esse prédio, dando uma entrevista coletiva. Muito provavelmente eles estão falando sobre o assassinato do prefeito, que eles ainda estão analisando as pistas e que o culpado vai ser pego em breve. Aquela conversa mole que os caras sempre mandam mesmo sem ter nenhuma ideia do que está acontecendo na realidade. E nós vemos que o Bruce Wayne não está com a sua roupa de Batman, mas sim em trajes civis e com a sua moto observando tudo. Mesmo assim, ele faz questão de ficar disfarçado. Ele tem uma manta sobre a boca e o nariz e deu uma esfumaçada básica nos olhos. Essa, aliás, é a mesma artimanha que a Angela Eibar usava na série de Watchmen. Lembra da Angela? Se você se lembra, ela também costumava esfumaçar os seus olhos. Essa é uma peça básica do guarda-roupa de qualquer vigilante. Essa esfumaçada na região dos olhos é usada para manter a cor preta por baixo do capuz e ajuda a disfarçar a identidade. Gostei muito, cara, que eles colocaram isso no filme porque deixa o Bruce Wayne lembrando um pouco o Corvo. Você lembra do Corvo, cara? Aquele personagem clássico do quadrinho, do James Olber? Essa história aqui também virou filme com o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee que morreu durante as gravações num acidente com uma arma de fogo, que Deus o tenha. Mas o personagem dessa história aqui lembra bastante o Batman, porque ele é um espírito que volta à Terra pra fazer justiça em meio a uma cidade sombria e coberta de criminalidade. Então essa maquiagem lembrou bastante a maquiagem do Corvo, pelo menos pra mim. E essa maquiagem também ajuda a integrar melhor o Bruce Wayne à figura do Batman. Porque dizem que os olhos são a janela da alma, né? Nesse caso, a maquiagem nos mostra como a alma do Bruce Wayne é cercada pela escuridão, de como ele segue sendo uma pessoa atormentada mesmo quando ele não está usando o uniforme. Isso lembra também alguma coisa do Sombra, lembra, cara? Aquele personagem clássico que, aliás, foi uma das grandes inspirações para a criação do Batman em primeiro lugar. Então, tudo a ver é essa esfumaçada nos olhos aí do Bruce Wayne. Então, pra você que tá pegando aí no pé do coitado Robert Pattinson porque ele deu uma esfumaçada nos olhos, fique sabendo que tem tudo a ver. A seguir nós temos essa sequência com o Bruce voltando pra sua própria base, né? Que a princípio talvez ainda não seja a Batcaverna. Talvez ele resolva se transferir pra Batcaverna mais tarde, no final do filme. Esse local que serve de esconderijo no momento e no qual o Bruce colocou algumas tractanas, né? Me parece muito mais com uma estação de trem abandonada. Vai dizer que não parece, cara. Nós temos essas escadarias e essas luminárias aqui totalmente art deco, que é um estilo arquitetônico anterior à Segunda Guerra Mundial, cara. Então não tem porque o Bruce usar esse estilo na construção de uma base secreta pra ele, né? Até porque isso dá muito trabalho. Esse não é um lugar que ele construiu. É um lugar muito antigo que ele invadiu e trouxe as coisas dele pra lá. Se você já foi a Nova York, essa estação lembra bastante a estação central de Três, né? Só que abandonada, obviamente. Isso aqui parece ser uma inscrição, mas não dá pra ler muito bem o que diz aqui. É claro que pode também não ser uma inscrição, né? Pode ser só um borrão. Mas no que diz respeito ao local, eu acho que esse lugar é uma estação de trem abandonada de Gotham que vai ser descartada no final do filme. Isso seria muito interessante, cara, porque uma estação de trem poderia ter várias passagens e caminhos por baixo de Gotham City que o Batman poderia usar pra andar despercebido pela cidade. Cara, antes de ir adiante, se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, pensa em se inscrever aqui no canal porque eu tô sempre trazendo esse tipo de vídeo com esse tipo de conteúdo. Ia ser um grande prazer pra mim ter você como parte da família a partir de agora. É uma barbada, né, cara? É só clicar aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. Não dá trabalho nenhum e você já tá inscrito. E como o sininho do YouTube só funciona quando ele quer, eu mesmo estou avisando todo mundo quando tem vídeo novo por aqui, mas estou fazendo isso, cara, lá no Instagram. Então, se você quiser saber sempre que tiver vídeo novo por aqui, é só me adicionar lá no Instagram porque eu aviso todo mundo no Stories pra que a gente não dependa desse sininho ordinário. O meu perfil de Instagram tá aqui em cima, em algum lugar pra você me adicionar, tá certo? Muito bem, voltando. Indo adiante, nós temos essa sequência que se passa em uma igreja totalmente gótica, velho, na qual um carro desgovernado invade o funeral do coitado do prefeito Dom. Cara, o prefeito não tem cego nem durante o próprio funeral, cara. Eu adorei as cores e o design desse lugar, dessa igreja. E isso é Gotham City, cara. É a Gotham City que pelo menos eu tenho na minha imaginação, né? Até mesmo a falta de saturação das cenas, né? As sombras. Tá demais essa ambientação que o cara fez, velho. O carro que invade a cerimônia tem as letras D, O e A desenhadas nele com o que parecem ser grades de prisão entre elas. Eu realmente não sei o que isso poderia significar. A resposta mais lógica seria de que isso poderia significar Dead On Arrival, que é uma expressão em inglês que basicamente significa uma coisa que termina antes de atingir o seu propósito. Um exemplo é quando um doente chega morto ao hospital. Dead On Arrival. Ou quando uma lei qualquer chega ao Congresso sem absolutamente nenhuma chance de passar. Isso é Dead On Arrival. Mas eu não tenho certeza se é isso que essa sigla está dizendo. Assim que o carro entra na igreja, nós vemos que o Bruce Wayne consegue salvar essa criança que estava no caminho do veículo, enquanto a mãe da criança entra em desespero. E logo depois nós vemos esse senhor aqui que também teve a infelicidade de ser o portador de uma mensagem do charada para o Batman. Essa sequência se passa em dois momentos distintos, embora o trailer faça parecer que não. Logo depois que o carro entra na igreja e esse sujeito anuncia que tem um novo enigma para o Batman. E nós temos o Bruce Wayne aqui olhando incrédulo para ele. Mas ainda vestido de Bruce Wayne. E um outro momento que se passa logo depois com o Bruce já como Batman, com a igreja abandonada e apenas o senhor do recado e ele lá dentro. Dá para ver isso em primeiro lugar porque o Bruce teve tempo de se trocar e aparecer como Batman para talvez falar com o charada pelo celular que aquele senhor está segurando. E também porque na cena em que o pobre senhor invariavelmente explode tem um daqueles robozinhos do esquadrão antibombas aqui próximo. Olha só. Aqui ele. Quer dizer que os caras tiveram tempo de mobilizar os especialistas antibombas para aquele local. Coitado daquele senhor, cara. Ele deve ter ficado ali parado por um bom tempo até o Batman colocar todo o uniforme. Fechar todas as fivelas, todos os zippers, conferir cada bolsinho ali do cinto de utilidades. Deve ter demorado um bocado. E uma das confirmações que nós temos a respeito do filme por esse trailer é a época na qual o filme se passa. Alguns rumores apontavam que esse filme poderia se passar durante os anos 90 e isso poderia indicar que essa versão do Batman seria uma versão mais jovem do Batman do Ben Affleck para manter a continuidade das histórias da DC no cinema. Porém o Matt Reeves fez questão de afirmar mais uma vez com todas as letras que esse filme se passa em um universo separado de qualquer outro filme que já tenha sido produzido. Ele é uma coisa totalmente nova. Então esquece qualquer conexão desse Batman com o Ben Affleck, com o Flash, com qualquer outro filme ou personagem desses filmes. E a confirmação de que essa história se passa nos dias de hoje é justamente esse momento da igreja depois que o carro desgovernado promove aquela confusão. Nós temos esses senhores, coitado, e ele está segurando nada menos do que um iPhone, cara. Deve ter pagado um balaio de dinheiro para esse telefone. Além disso, nessa outra cena aqui nós temos um dos membros daquela gangue ali dos caras com cara de caveira filmando com seu smartphone enquanto Batman transforma o companheiro dele em panqueca. Ele devia estar fazendo um streaming no canal dele, né? Uma live no Twitch. E já que estamos falando disso, cara, eu sei que num primeiro momento esses caras parecem estar imitando a maquiagem do Coringa. Mas essa maquiagem lembra muito mais a maquiagem da celebração do Dia dos Mortos do México, das caveiras, né? Que é uma celebração muito tradicional por lá. Além disso, essa maquiagem liga os membros dessa gangue àquele cartão que o Charada deixou para o Batman lá no início do trailer, né? Como a gente tinha visto. Pode ser que essa seja a época do Halloween, quando isso tudo acontece, e pode ser por isso que esses caras estão usando essas maquiagens. E nesse caso, velho, isso seria mais uma referência à história dos quadrinhos O Longo Dia das Bruxas, que marca justamente o início da era dos supervilões em Gotham, né? Quando um assassino misterioso chamado de Holiday começa a matar figuras proeminentes da bandidagem a cada novo feriado. E por falar nessa cena, ela é provavelmente o ponto alto desse trailer que teve apenas pontos altos, na minha opinião. Esse momento em que o Batman precisa encarar toda a gangue e o líder dessa gangue vai ali pra cima dele, né? Pra mostrar quem é que manda. Num primeiro momento, cara, a gente imagina que vai ser uma luta na qual os dois vão medir as suas forças, né? E a sua técnica. E o Batman vai prevalecer no final, mas vai levar uns sopapos também. Mas o Batman simplesmente não toma conhecimento do Bagual e arrebenta ele com uma facilidade que beira o deboche, cara. Ele pega o cara e faz... E era isso. E era isso. E era isso. Por exemplo, esse é um Batman que ainda não tem o domínio completo da besta, do monstro feito de sombras que ele traz dentro dele. E você percebe isso perfeitamente na parte final dessa surra que ele dá aí nesse magrão. Ele começa totalmente técnico, frio e eficiente e depois, cara, vai aos poucos partindo ali pro momento final quando o Bruce Wayne abre espaço e o monstro assume o controle e passa a bater no bandido de uma forma muito mais animalesca, desprovida de técnica, né? É só ódio cego. E é justamente o monstro quem diz eu sou a vingança. Pra usar uma analogia automobilística, o que aliás não é a minha especialidade, certo? Que fique claro. É como se o Batman fosse um carro muito potente que o Bruce Wayne ainda precisa aprender a conduzir, que se perde um pouco ali nas curvas justamente porque ele é muito potente, né? Nos momentos em que ele tá em ação, o Bruce precisa manter totalmente o foco dele porque, do contrário, o monstro assume o controle. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, né, quando a gente comenta sobre o Batman. Que naquela noite no beco, anos atrás, não foram apenas os pais do Bruce Wayne que morreram. Quando Joe Chill deu os tiros que tiraram a vida de Thomas e Martha Wayne, ele inadvertidamente acabou destruindo também a alma do pequeno Bruce Wayne. A pessoa que saiu daquele beco depois do crime não era mais Bruce Wayne, cara. Era uma outra coisa. Uma sombra. Não é o Bruce Wayne que se veste de Batman pra sair à noite e combater o crime, cara. É o Batman que se veste de Bruce Wayne pra andar durante o dia e manter as aparências. E é justamente isso que você vê nessa cena da luta contra o líder da gangue. Aliás, cara, você percebeu que é a primeira vez em todos os filmes feitos até hoje do Batman que alguém pergunta quem ele é e ele não responde, I'm Batman. Ao invés disso, ele responde, I'm Vengeance. Isso é curioso, né? Por falar nisso, cara, tem uma história do Batman que o Matt Reeves citou como sendo uma das grandes referências pra construção desse Bruce Wayne do Robert Pattinson. Que é um quadrinho chamado Batman Ego, no qual o Bruce Wayne precisa encarar de frente um monstro que existe dentro dele, né? Que ele próprio convencionou chamar de Batman, mas que é uma coisa muito mais descomunal e muito mais grotesca. Nessa história, o Batman consegue extrair a localização do esconderijo do Coringa de um dos capangas do palhaço do crime. Porém, logo depois ele fica sabendo que o Coringa mandou um recado pra esse seu capanga diretamente na cadeia, dizendo que quando ele sair de lá, o que invariavelmente vai acontecer em breve, ele vai visitar a família desse capanga pra expressar todo o seu apreço pela lealdade do cara. E desesperado pelas atrocidades inimagináveis que o Coringa poderia sobreter a sua esposa e a sua filha, o criminoso se antecipa e mata as duas rapidamente pra que elas não tenham uma morte horripilante nas mãos do vilão. Isso deixa o Batman completamente chocado, se perguntando que bem ele tá fazendo a Gotham City no final das contas, porque as pessoas não estão mais seguras com ele patrulhando as ruas. E aí, nessa noite, ele resolve abandonar o manto do morcego. E é quando o inesperado acontece, cara, e o monstro de trevas que existe dentro dele vem à tona e chama o Bruce na chincha, cara. Ele diz que esses supercriminosos, como Coringa, só existem como uma resposta ao chamado dele próprio como Batman pra um tipo ainda mais elaborado e violento de criminalidade. E que a única forma de acabar com esse ciclo vicioso é ultrapassar a única linha que o Bruce Wayne não deixa que o Batman ultrapasse. Ele precisa matar o Coringa. É claro que o Bruce Wayne argumenta com o monstro de trevas que a regra de não matar é a única coisa que diferencia ele dos criminosos que ele combate. E o monstro sabiamente contra-argumenta que essa regra de ouro apenas faz com que mais e mais corpos de pessoas inocentes se empilhem nas ruas toda vez que um desses criminosos escapa de Arkham. Essa é uma baita história, cara, que se apropria do estilo visual fantástico da série animada do Batman e é escrita e ilustrada pelo Darwin Cooke. Ela é uma análise da relação que o Bruce Wayne tem não apenas com o monstro que ele chama de Batman, mas também com a própria cidade de Gotham City. E o Matt Reeves disse que essa história foi muito importante para a concepção da versão dele, do Bruce Wayne. Indo adiante nós temos a nossa primeira imagem da mulher gato, a Celina Kyle, quando ela está cometendo um roubo e é interrompida pelo Cavaleiro das Trevas. Não dá para ver muito bem que lugar é esse em que eles se encontram, mas eu diria que esse pode ser o escritório do prefeito assassinado, que agora está deserto e está totalmente de barbada para ser depenado. Assim como aconteceu com o Charada, a Celina não está com a sua roupa de mulher gato, propriamente dita, mas apenas com uma roupa que facilita os movimentos e uma máscara que tem a parte de cima com as duas pontinhas que lembram o visual de um gato. É quase uma coincidência. É claro que isso tudo faz parte da abordagem mais pé no chão que o Matt Reeves tem para esse filme. E seguindo nós temos a nossa primeira visão do Batmóvel dessa versão do Batman entrando em ação, enquanto ele persegue ninguém menos do que Oswald Cobblepot, o pinguim, que está sendo interpretado pelo Colin Farrell totalmente irreconhecível. Por falar nisso, cara, na época que saíram as primeiras imagens desse Batmóvel, eu fiz dois vídeos bem bacanas, pelo menos na minha opinião, um deles mostrando qual carro o Bruce Wayne adaptou para transformar nesse Batmóvel e o outro vídeo contando a história de todos os Batmóveis que o Batman já teve, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes e nas séries animadas, desde a primeira vez que ele apareceu. Eu vou deixar esse vídeo agora nos cartas finais para você assistir, certo? Sobre o queridíssimo Pinguim, nessa época, ele ainda não é conhecido como Pinguim, mas já está no negócio da bandidagem, aprontando alguma tramoia com essa empresa de reciclagem. Ele aparece antes, junto com seus capangas, atirando contra o Batman. Como eu disse, o Matt Reeves afirmou durante o painel da DC Fandom que eles tinham filmado apenas 25% do filme antes de começar essa pandemia do diabo, e se com apenas 25% do filme filmado eles conseguiram montar esse trailer, imagina o que eles vão fazer quando tiver 100% do filme terminado. Como eu disse lá para os inscritos do Instagram, logo depois desse painel do DC Fandom, esse foi o trailer que me deixou mais animado e mais feliz, porque nós todos ainda tínhamos algumas dúvidas a respeito do tom que esse filme teria, mas agora eu acho que não restam mais dúvidas, né cara? Tá, eu sei, eu sou o louco do hype, eu me emociono lá com os trailers, que trailer é trailer e filme é filme, mas dessa vez eu estou falando sério, velho, eu acho que não tem a menor possibilidade desse filme não ser totalmente excelente. Esse trailer está demais, cara, eu só quero ver mais imagens e mais detalhes desse filme a partir de agora. Não esquece que a semana está só começando, a gente ainda tem muito mais coisa para falar sobre o que foi mostrado lá nos painéis do DC Fandom. Mas por hoje era isso, vou deixar aqueles vídeos que eu comentei falando sobre o Batmóvel aqui para você embalar já fazendo a maratona do Batman aqui no canal, tá certo? Vejo você amanhã, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!